Morte por leishmaniose aqui em Três Lagos. Gente, nessa manhã aí foi o destaque, inclusive a nível nacional, a informação com ele, Rodrigo Lucas. Pois é, Israel. Infelizmente, o primeiro óbito registrado em Três Lagos por leishmaniose. Eu estou aqui na vigilância epidemiológica, converso agora com a coordenadora Adriana Spazapan. Adriana, infelizmente, um óbito registrado, uma senhora de 58 anos que acabou cometida com essa doença. Isso. Infelizmente, Três Lagos contabiliza o primeiro óbito no ano. A gente sabe que a leishmaniose, ela tem tratamento, mas ela precisa ser diagnosticada o quanto antes possível para que esse tratamento tenha sucesso. Fala um pouquinho sobre a ficha clínica desta senhora de 58 anos. Ela já possuía comorbidades? Sim. A paciente, ela possuía diabetes e hipertensão. E aí, infelizmente, entrou com tratamento para leishmaniose, mas ela não resistiu. E essa doença, os sintomas delas assemelham-se à gripe, à Covid, né? Como é que o munícipe pode identificar precocemente para que, então, realize esse tratamento precocemente? É muito importante que o paciente, apresentando os sintomas que são muito semelhantes a outras doenças, doenças virais, é importante que procure uma unidade de saúde mais próxima da casa. Por quê? A gente sabe que pronto-socorro, UPA, eles atendem, o serviço é preparado para atender urgências e emergências. E aí, o diagnóstico clínico, ele precisa ser mais bem pensado, detalhado, né? Então, isso é importante procurar uma unidade de saúde mais próxima da residência. Outra coisa importante é que o paciente consiga falar com detalhes para o médico quando iniciaram esses sintomas, né? Porque faz muita diferença o paciente ter febre, sintomas, né? Esses sintomas com três dias, ou então a partir de sete dias. Isso é muito importante na investigação médica. Nós falávamos aqui sobre os sintomas, né? E quais são os cuidados que a população tem que ter para que não possam se tornar as próximas vítimas aí desta doença? É importante o nosso ambiente, tanto de trabalho quanto domiciliar, ser muito bem limpo, né? Porque o estado de Mato Grosso do Sul é uma área endêmica para leishmaniose. Então, o clima é muito favorável. E aí, o mosquito gosta muito de material em decomposição, tá? Isso pode ser tanto alimentos em decomposição, frutas, casca de alimentos ou até restos de alimentos, como também fezes de animais. Então, isso a gente fala que é totalmente propício para a alimentação desse mosquito. E também, né, uso de repelentes. Hoje a gente tem aquele projeto em coleira cão, que é muito importante, né? A gente fazer o uso de repelente no animal, também no ser humano. E para a população que está assistindo a gente agora, é importante a gente salientar que é uma doença que está aí. Então, é importante que a população realmente se cuide, né? Exatamente. A gente sabe como é uma doença que tem tratamento, porém, né, com uma alta letalidade. Então, o que acontece? Se a gente cuidar do ambiente, fazer com que esse ambiente não seja propício ao mosquito. E também, se a gente diagnosticar a doença no estágio inicial, a gente tem um maior sucesso aí no tratamento. Tá certo, Adriana. Muito obrigado pelas suas palavras. Então, Thais Rael, infelizmente, primeiro óbito registrado aqui em Três Lagoas por conta da Leishmanianse. Eu volto com você ao estúdio.